Galera, estamos aqui com o grande campeão Master, Serjão Serjão, fala aí meu irmão, campeão top ranking, Master 2019 Manda um recado aí pra essa galera bagarreia Até que enfim, o azar acabou Bateu na trave, bateu na trave, uma hora tinha de chegar E até com o tempo batendo na trave Ah, tem terceiro, quarto, quinta, uma hora chega Você é o maior jogador de unha do Brasil O seu gol, tá gravado no Bala Rede, foi um gol espetacular meu irmão Eu sei que vai bombar no Youtube Valeu Serjão, um forte abraço, brigadão aí